Você já tomou uma denosina na veia? Neste vídeo eu vou te falar os efeitos que essa medicação pode causar em você. Muitas pessoas que tomam essa medicação referem sentir o mal estar parecendo que vai morrer ou até mesmo elas falam que sentem e morreram e depois voltaram, viram até mesmo a alma sair do corpo. Eu vou te falar um pouco mais sobre essa medicação muito utilizada para controle de arritmias cardíacas. Então vem para o vídeo. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia, eu sou Dr. Felipe Souza, sou médico cardiologista especialista em arritmias cardíacas e marca passo. Neste vídeo vídeo eu vou te falar para você como paciente o que é essa medicação, como ela funciona, quais são os efeitos escalonaterais que ela pode causar, quais são as indicações e muito mais. Então preste atenção e fique neste vídeo até o final. A denosina é uma medicação exclusiva para tratamento de arritmias cardíacas e ela é endovenosa, ela não existe comprimidos. É uma medicação, como eu falei, tem algumas efeitos colaterais. Na verdade, é a sensação que ela causa quando utilizada. A denosina é uma medicação antiarrítmica e ela vai ter seu efeito dentro da veia em 5 segundos a 10 segundos, ou seja, quando o médico infunde a denosina na sua veia rapidamente, você já percebeu que ele pede para levantar o braço? Ele levanta o seu braço porque em 5 a 10 segundos ela já vai perder o efeito. Por isso, a infusão tem que ser rápida e principalmente tem que ser dado um soro rápido, que chamamos de flush bem rápido para que ela atinja o coração. No coração, a denosina, ela vai fazer um bloqueio nas regiões onde que tem arritmias cardíacas que são dependentes do nó atroventricular, que é essa estrutura que eu estou mostrando para você aí com a setinha no coração. O intuito da denosina é fazer esse bloqueio e algumas arritmias, como taquicardias supraventriculares, taquicardia por reentrada nodal, taquicardias mediadas por síndrome de pré-excitação, vofarxon-white, elas são revertidas com essa medicação. A denosina, ela tem nomes comerciais como adenocard, e é uma medicação que é encontrada facilmente nos pronto-atendimentos e hospitais. Como eu falei anteriormente, ela é exclusivamente endovenosa, doença, então não há comprimidos. Ela é indicada, como eu disse, para tratamento de taquicardias que estão no pronto-socorro, que vão ser feitas de tratamento intrahospitalar. Não pode ser utilizado em algumas situações, pacientes que estão instáveis hemodinamicamente, tudo isso seu médico vai saber. A sensação que essa medicação causa realmente é uma sensação de morte em 10% dos pacientes, doença, porque a denosina, ao causar esse bloqueio no coração, ela vai fazer uma paradinha, uma assistolia que chamamos no coração. Essa reversão deixa o nosso cérebro sem sangue, e essa sensação é a mesma como se você estivesse morrendo e voltando. Infelizmente, é uma sensação que a denosina pode dar. Mas ela é altamente efetiva na reversão dessas taquicardias. Como eu falei, o preparo da medicação é muito importante. Ao utilizar e infundir, tem que ser dado esse flush rápido. Às vezes tem que elevar o braço para que o medicamento esteja no coração em menos de 10 segundos. Entenderam por que fazem a essa medicação muito rapidamente lá no pronto-socorro? A denosina pode causar outros efeitos colaterais, por exemplo, desenvolver alguma arritmia, uma fibrilação atrial, isso pode acontecer. A dose da denosina é de 6mg por ampola, mas nós podemos utilizar até 18mg incrementalmente, ou seja, a dose pode ser infundida 3x no mesmo paciente. É uma medicação muito segura, é utilizada e revertida rapidamente, por isso não há intoxicação, não há outros efeitos colaterais mais graves relacionados à superdosagem. É uma medicação que infelizmente pode causar esses sintomas e eu gostaria de saber de você que teve uma tachicardia supraventricular. Você tomou esse remédio? Você esteve no pronto-socorro? O que você sentiu? Me conte aqui porque as histórias são muito interessantes. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Música